Música 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 Olha as minhas pontas Ih, que é chuva de granizo, olha só Gente do céu Muito grande Nunca aconteceu isso aqui Olha gente, isso tudo é granizo Olha isso Ai, vai acabar com as minhas pontas, meus testos, gente Olha Estuda pedras de granizo que estão vendo aí na tela, gente Olha isso Olha, gente Vou mostrar o som como está ficando Olha só Uhul Gente, é lindo É muito bonito Só que vai acabar com as minhas pontas Vai derrubar minhas pontas Olha isso Olha gente, como está o sal Vou tentar dar um zoom, ó Ih, daqui a pouco meu carro vai ficar na alarme Olha aqui, ó Não sei se dá para pegar Olha 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 Ui Vai ter aqui na minha mão Ai, gente Tomara que não estraga minhas pontinhas Olha lá Bem pertinho, ó Olha só, gente A gente só vê que está abrindo pulando, ó Olha lá, ó Batendo ali pulando Olha o barulho aqui no... Na madeira do... Olha Agora já está diminuindo Já está caindo, foi água, mas já está diminuindo Agora é mais ativo mesmo, ó Agora as pedras pararam Então está só ativo mesmo, menos mal, né? Sabe, teve uma... Chuvou bem forte de granizo aqui na cidade, né? E agora que eu estou tendo tempo Que eu vou dar uma olhadinha ali no pomar Para ver se estragou alguma futífera minha Aqui onde tem o sombrite Não tem problema nenhum Porque o sombrite protegeu, né? Das pedrinhas de gel Mas vamos ver na futífera como é que ficou, né? Então vamos lá Aqui está tudo tranquilo Vamos ver aqui, né, gente? Os morangos estão bem Minha farreira de uva É Não estou vendo nada de danos maiores aqui, não, né? Os pêssegos Nem salsão, gente, olha Num que cortou ele não estragou Graças a Deus, né, gente? Olha Não tive perda de frutos, olha A mora está tudo do jeitinho, tranquilo Ai, gente, madurou, olha Olha a framboesa Linda Daqui a pouco está na hora de colher, né? Muito bonitinho, né? É Ai, gente, o almeirão roxo Despedaçou ele Peraí, vou lá É Acho que o dano maior mesmo Foi, ó No almeirão, está vendo? Que a folha dele é muito macia, ó Ele fez vários buracos aqui As pedras de gelo, né? Arrebentou ele bem Mais o resto Graças a Deus O brócolis, ó Ficou intacto Ali, gente, que coisa mais linda o brócolis Olha, fenomeno É, então é isso, gente Graças a Deus não teve Danos fiores aqui no pomar, não Tá? Então, só queria estar postando esse vídeo aí pra vocês É difícil a gente ver Uma Uma chuva de granizo assim Igual teve no sábado, né? Mas, graças a Deus Nem manacal, olha Tá com as folhas bonitas Não arrebentou nenhuma Olha Graças a Deus Menos mal, né? Beijão pra todo mundo Fiquem com Deus E até o próximo, tá? E até o próximo, tá?